Praticamente todos estão aqui nesse lugar, né? O crime leva o homem ou à cadeia ou a este lugar. Aqui é o fim. Chegou aqui, não tem mais jeito. Eu passei perto desse lugar. Aqui todo mundo me esperou. Esperou era o meu corpo aqui. A gente ficou sabendo da notícia do que tinha acontecido, né? Aí veio várias pessoas aqui atrás de saber o horário do sepultamento dele, que ele tinha falecido. E dois, três dias ficou, a gente esperando o corpo dele aqui, mas não aconteceu, né? Ele não faleceu. O Léo é uma das pessoas também que era um medroso, ele tinha medo de mim. Quando que eu ouvia falar do senhor Marcelo, né? E era um homem realmente que amedotava a comunidade. E quantas vezes que eu subia a minha rua e quantas vezes que ele vinha descendo e eu se escondia até atrás de alguns carros para não ver ele. A fama dele era uma fama de matador, uma fama de assaltante. Eu não queria ter um contato para não se contaminar. Antes de que ele se converter, ele trabalhava na prefeitura comigo, né? Trabalhava na prefeitura. Antes ele trabalha porque eu conhecia ele, né? Mas depois entrou na prefeitura, né? Fazia o que? Ajudando de geral e roubava nas horas vagas, né? Que tinha mais horas vagas do que o serviço, né? Aqui era uma lanchonete, uma pizzaria. Eu entrei aqui e sentei aqui nessa posição, o balcão que era aqui. E tinha um amigo meu sentado aqui. Ele estava muito bêbado, muito bêbado. E ele mexeu com uma das moças, desses rapazes que estavam ali. E eu não tinha nada a ver com isso. Aí foi então que naquele momento, aquele rapaz levantou e veio com um revólver e coronhou a cabeça dele e eu não achei bom. E eu peguei aquele rapaz e saí por aqui para o mesmo caminho e falei para ele, vá embora. E ele começou então a sair por aqui. E quando eu sentei nesse banco, aí chegou o resto deles ali. E eles pegaram e vieram tirar a satisfação comigo, se eu tinha gostado ou não gostado. E eu não gostei porque eu não estava na posição de servo de Deus. E foi onde então que naquele momento, ele sacou de um revólver para mim. E aí segurando na minha brusa, seja no jaco que eu tinha. E eu falando para ele, me solta e tudo, aí muita gente. E eles foram então me arrastando e eu fui ali falando, tira a mão de mim. E eles foram me arrastando por esse caminho. Eram três pessoas. Eram três pessoas que estavam munidas de arma, pesada. E nesse lugar aí eu tentei sair para cá. Então eu caí aqui, ó. Nesse lugar. Eu caí aqui. E daqui para frente eu não consegui mais me levantar. Já com doze tiros no corpo. O fim foi aqui. E eu digo que... Por que o fim? Porque tudo, toda a tribulação da minha vida, terminou na tragédia. E através dessa tragédia, eu tive uma nova vida. E é por isso que hoje eu estou aqui. Um dia eu deitei na cama e ali eu tive um sonho. E eu tive um sonho que eu levantava uma praca escrito assim, resolução. E eu então fui procurar umas pessoas saber o que era a resolução. Então alguma coisa no meu coração falou assim, olha, procuro um dicionário. E a palavra resolução estava escrito, resolução diz, resolver todos os problemas. Essa praca deve ser a praca de uma instituição. Deve ser alguma coisa que eu vou fazer para resolver o problema das pessoas. CRR, Centro de Recuperação, Resolução. Antes, eles procuravam alguma coisa para comer e não achavam. Eles procuravam um cântico para cantar. Também não conseguia cantar porque a tristeza estava dentro do coração. Não tem como um homem triste cantar. Damos graça, Senhor, nós damos graça. Damos graça pro seu amor. E nós cedo duas, também cantamos.